Obrigada Sra. Presidente, Sr. Deputado Rodrigo de Saraiva. Foi com alguma estupefacção e perplexidade que assistimos à escolha do tema da iniciativa liberal. Nós tivemos ontem a oportunidade, durante mais de 45 minutos, de discutir na primeira comissão exatamente qual é que é o papel do Parlamento perante um caso concreto de posse indevida de informação classificada. E, portanto, nós aprovamos sete requerimentos. Temos agora um conjunto de audições pela frente, a primeira das quais será já na terça-feira, porque para nós não pode ficar nenhuma dúvida sobre a atuação do SIS nesta e em qualquer outra matéria. E, portanto, Sr. Deputado, tendo o Sr. Deputado Rodrigo de Saraiva estado na reunião da primeira comissão, a primeira pergunta que eu queria fazer é se com esta declaração política o Sr. Deputado se arrependeu de ter aprovado a vinda do Diretor do SIS, da Secretária-Geral do CIRP e do Conselho de Fiscalização do CIRP. Ficámos na dúvida se a iniciativa liberal se arrependeu do seu sentido de voto. Nós estamos, de facto, diante matéria muito complexa. Nós tivemos a oportunidade de assinalar isso ontem. Este é um assunto tão sério que diz respeito à preservação da segurança nacional interna e externa, e diz respeito à salvaguarda do interesse nacional e da integridade do nosso território. Por isso é um processo que tem de ser tratado com rigor e seriedade. Não somos nós quem o diz. É o Presidente do Observatório de Segurança Interna que defendeu a necessidade de recuperar de forma urgente o computador por existir um risco, diz ele, iminente da segurança nacional. Até diz mais, quando temos em Portugal uma situação em que há um risco, desatamos logo a bater nos serviços de informações. Não fomos nós que dissemos, foi o Presidente do Observatório de Segurança Interna. E como dissemos ontem, Sr. Deputado, nós não comentamos teorias da conspiração nem notícias. Nós olhámos àquilo que foram as posições oficiais, quer por um lado do Governo, quer mais tarde pelo Conselho de Fiscalização do CIRPE. E, portanto, sobre essa matéria nós teremos a oportunidade de fazer as audições que temos pela frente já a partir da próxima semana. Portanto, a pergunta que nós queremos fazer, Sr. Deputado, é simples. Porquê que a Iniciativa Liberal escolheu este tema para a sua declaração política depois de aprovar um conjunto de audições sobre este tema? Das duas, uma. Ou a Iniciativa Liberal não quer esclarecimentos, já tem todas as certezas e já tem, na sua opinião, elementos para ditar a sentença? Ou então, em segundo lugar, pretende contribuir, que isso ainda é mais grave, para o clima de suspeição, vou concluir, Sr. Presidente, para o clima de suspeição que alguns de forma interessada estão a querer lançar sobre os serviços de informação. Sobre esta matéria, Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não contribuirá para pôr em causa a salvaguarda e a integridade do Estado português. Muito obrigada, Srs. Deputados.